Lua 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 Que a coisa mais linda é lhe ver a má, ó lua, lua. Diz a ela quem sou eu, diga que sou o seu homem, sou feliz aos braços seus. Me escondo na sombra da lua, sinto seu perfume ao lhe ver passar, e acho que a felicidade é me ver sonhar. Diz a ela quem sou eu, diga que a coisa mais linda é o brilho do luar, diga que a coisa mais linda é lhe ver a má, ó lua, 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 lua. Diz a ela quem sou eu, diga que a coisa mais linda é lhe ver a má, ó lua, 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 l